Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Monstro Lato de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série mano, e hoje começa a Copa do Mundo, jogo contra a Inglaterra, setinha host, mas tô nem aí mano, hoje começa a Copa do Mundo, vai ter grandes, grandes shows da seleção brasileira aí mano, grandes jogos, inclusive contra a Inglaterra, tem China e Croácia, mano, vai ser, Coisa de louco mano esse vídeo, e antes de começar deixa eu mandar os salvos aqui, antes que eu esqueça né, salve aí pro William Br, Jadson Odiel, Caio Luiz Oliveira, Italo Silva e Pizza de Pera, se você quiser salve deixa aí nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo mano, então bora lá mano, setinha host aí, vocês viram que no último vídeo, a gente se classificou pra Europa League né, foi o máximo que a gente conseguiu ali, pelo menos a gente não ganhou essa né, e vai ter chance de ganhar a próxima Europa League, na próxima temporada aí, na próxima edição né, Vai ser coisa de louco mano, vai ser coisa de louco, espero que a Roma consiga né, mas agora o assunto é a Copa do Mundo meu irmão, Copa do Mundo, Neymar, Diego Farias, o melhor ataque possível, vocês sabem que o Diego Farias e o Neymar jogam muito né, aqui, eu nem vi se o Felipe Coutinho está, vou dar uma olhada agora, mas vocês sabem que o, mano, o melhor ataque da seleção brasileira é esse né, desde o outro rumo estrelato lá, no pré-2018 que eu fiz né, que não deu certo, o Felipe Coutinho não está, mas vocês sabem que o melhor ataque é esse mano, vocês estão ligados né, Mas eu queria o Felipe Coutinho aí, mas vamos ver como é que vai suportar o William, é, e vamos ver aí cara, jogando como centroavante, muito bom, vocês sabem que eu estreei né, fazendo um doblete né, um doblete pra quem não sabe são dois gols, é, fizemos um doblete aí, a nossa estreia pela seleção como centroavante né, bom vamos ver, a gente pode fazer aí hoje, a Inglaterra está jogando em casa hein, Stanford, Bridge, vai ser um jogão mano, jogaço, Então prepara a pipoca aí, porque vai ser coisa de louco hoje hein, vamos lá mano, vocês estão com o uniforme azul aí, com o segundo uniforme né, topzera demais hein, vamos lá, e no da Inglaterra. A Inglaterra A Inglaterra É o Dele Alli mesmo hein, só pra confirmar ali que ele ali, ver se era o Dele Alli, mano a seleção dele está boa demais hein cara Dele Alli, Wayne Rooney, caramba, até o Harry Kane está ali mano, vocês viram? Olha só, Harry Kane e Rooney no ataque, coisa de louco hein, John Terry também, na zaga Vamos ver mano, será que a gente vai conseguir? Super seleção da Inglaterra nesse jogo contra a nossa seleção brasileira Super top também, vamos ver o que a gente pode fazer aí hein, roubei a bola aqui Passei pro Diego Faria, lançou pro Neymar Ah, não foi bom o lançamento, mas nesse intervalo foi boa Vamos lá mano, Inglaterra Ó, Luciano e Belano, que roubada Tocou pro Hunen Achou Adam Lallana A Vulgal cruzou Tocou ali, mas Miranda só parou na frente, não tem mais Nossa, que giro, mas os caras tiraram tudo no equilíbrio Dei dois malucos ali, rapidão inclusive Tá boa jogada, belo giro Ó, William Passou, passa pra ele Errado Cruzamento do Neymar pro Diego Faria, é só fazer moleque e tá lá mano É gol da seleção brasileira, que gol lá Que jogado no Neymar, que cruzamento Abriu o espaço na defesa E Diego Faria não desperdiçou, e tá lá Belo gol mano 1 a 0 pra seleção brasileira, um resultado muito importante sobre a Inglaterra Eu não esperaria que seria tão fácil assim por enquanto no início né Primeiro jogando bem Por enquanto a vitória tá sendo nossa, 1 a 0 Foi tão no contrapé do Joey Hart Que ele pulou só quando a bola tinha encostado no fundo da rede ali E era tarde demais mano Diego Faria, 1 a 0 Neymar bateu Olha, esse goleiro Espirra essa bola mano Eu tava ali pronto já, pra pegar o rebote Olha, o Neymar roubando a bola Bateu no contrapé do goleiro Tentou Neymar de novo Chutou pro gol Joey Hart, que defesaça mano Diego Faria, o cara tirou Nossa, que confusão mano Sessão de passe errado Neymar de novo, tá roubando muita bola esse menino Neymar mano É a terceira do jogo e aproveitando as oportunidades O cara tá Não tá, não tá de bobeira não mano Beleza, sair pra entrada do Gabriel Jesus Jogando bem mal também A setinha roxa Não tá ajudando muito Beleza, terminou a partida Ele ficou no 1 a 0 mesmo Belo resultado Sobre a Inglaterra Que é um time Bem chato hein Mas conseguimos ganhar o primeiro jogo Em cima de um adversário difícil E se mostra que a seleção tá Meio que preparada né Pra jogar contra qualquer seleção que vier Beleza, fui escalado contra as Chinas De novo setinha roxa né Tirei uns 5 e meio É meio difícil você ser reserva ou não ser escalado Por tirar 5 e meio na seleção né Mas em compensação também A setinha ficou como punição né Então Vamos aderir isso né Fazer o que não tem jeito Vamos jogar contra a China aí Provavelmente não vamos jogar bem de novo Por causa dessa setinha Mas eu não vou me limitar a isso não Vou fazer mais do que A setinha me limita né Não vou ficar Só na minha Vou tentar abrir mais o jogo E fazer jogadas individuais Vamos lá então Olha o casinho ali mano Casinho, casinho Não é o casinho que vocês tão pensando não Não é mais Tem um casinho ali Bora lá então China Beleza, partiu Então o jogo contra a China Vou pular essa parte aqui Não é muito importante agora Essa cena de entrada né Então vamos lá Eu sei que mesmo que a gente ganhar A gente tem uma chancezinha aí De se classificar já de uma vez Mas depende muito da Inglaterra aí A China tem que ter perdido também Pra ter acontecido um feito desse né Então vamos lá Boa Belo passo do Diego Faris Adiantei muito mais Botei o goleiro pra trabalhar E aí descantei hein Olha só Não é pra ter adiantado muito nem não Eu tava com a jogada na cabeça já Então vamos lá A gente tá fazendo gol de cabeça agora Olha o de cabeça O chinês tirou hein O casinho, casinho Cruzou Acho que é o casinho mesmo hein Cara Acho que é o casinho O moreninha ali não O chinês não hein Tem um chinês fake aí no time Abrir pro livro Gabriel Jesus na corrida hein Olha só Gabriel Jesus Não faz comigo não mano Um passe desse que eu não faço qualquer jogo mano Tu vai me desperdiço uma coisa dessa mano Olha o chinês chegando Meio que perigoso Mas pra fora Nossa que jogada do Neymar Tem que ser gol Que isso velho Olha a defesa do goleiro Provavelmente eu vou sair agora Tô muito fora do posicionamento Mas que jogada do Neymar hein Não, acabou que eu não saí Vamos ver hein Será que vai agora? Tô de cabeça Nossa, esse maluco muito grande ali na zaga Ah, se tocasse aqui pra mim Hum, ele não foi em cima da bola Passou pro Neymar Bateu dele mesmo Nossa Não sei se não trabalhou bem a bola aqui mas Não deu muito certo cara Tá acontecendo com o time Leora tá aí 0x0 foi o jogo Claro que não houve classificação Porque é segunda rodada ainda Que empate é impossível A gente se classificar né Bom, essa setinha É chata né cara Tá me prejudicando bastante Tá me limitando Falei que ia tentar atrapassar os limites dela Mas Tá me limitando Tá dando não mano Tá dando não Infelizmente não tenho controle sobre isso né Mas Vamos lá mano Se essa setinha fosse sua autoestima É claro que daria pra mudar ela fácil né Mas vamos lá Essa coisa infelizmente Mexe no físico né Então É impossível Você mudar ela Mas vamos lá Jovem contra a Croácia agora Última rodada Nem vi cara Sempre esqueço de ver a tabela Mas como vocês podem ver ali A formação mudou né Não vai me prejudicar em nada Porque Eu continuo como centroavante né Às vezes é bom cara É isso Porque o time não mexe né O time pelo menos não me mexe Me deixa no mesmo lugar ali quietinho Porque às vezes Mudar a formação só atrapalha cara Só atrapalha Pelo menos mudar de posicionamento né No caso E pode ver que o time Já tava bem centrado naquela formação Agora tava ficar mais centrado ainda Pelo fato de ter só um lateral Ali no No campo né Mas vamos lá mano Acabou que eu pulei e nem percebi A cena de entrada Mas tá de boa mano A intenção desse vídeo é ser curto mesmo Até porque é Copa do Mundo né Eu costumo postar muito grudado Em questão de tempo Então Quanto mais curto melhor eu acho Né Olha lá Setinha azul já deu uma melhorada Olha o passo pro Marcelo Não posso ficar fazendo pivô lá atrás não Senão pra quem vai ficar na referência ali na área Não foi falta O cruzamento do Kranjiká Tirou bem o zagueiro Vou disputar a bola aqui Atrapalhei um pouco Mas não serviu muita coisa não hein Tô fechando aqui atrás Bora seleção Falta posse de bola pro nosso time hein cara Até agora nada mano Até agora nada Só um ataquezinho O início ao Kranjiká De vôleio Perigoso mano Perigoso Essa eleição que tá mais Nos preocupando até agora É o chute de fora Boa Caraca Ela passou ainda Mas foi tomando o goleiro Foi um belo chute hein cara Falar Bora lá galera Segundo tempo Um jogo Difícil mano Até agora A posse de bola Só fica no pé dos caras E é difícil né Quando o jogo fica assim Provavelmente é muito difícil A gente fazer alguma coisa Mas vamos lá Contra a Inter Quando foi a mesma coisa A gente conseguiu marcar no finalzinho É a primeira vez que eu vou fazer uma jogada Ó Desde na marcação Caraca No último mano É sempre assim No meu último Minha última jogada Olha só Olha só minha assistência Quase mano Boa Diego Diego é esse Eu não sei mas Boa Olha só Demorou um pouquinho pra tocar ali né Eu passei no primeiro instante No primeiro instante Era pro Neymar Demorou pra fazer a virada ali Ah meu Deus Calma Diego Vocês viram Eu tava passando ali cara Aí tocou pro Neymar de volta Rápido Eu tava passando no meio de boa cara Se ele tocasse com o triângulo ali Agora eu vou sair Não Saiu cringe de cá Engraçado Saiu o melhor jogador deles né Olha só passa pro Diego Largou dali mesmo Bom que ele tá chutando de fora da área Ah goleiro Como assim velho É bom que ele tá chutando de fora da área As vezes A falta de posse de bola Não deixa a gente fazer nada cara Olha só cara Desse jeito a Coralha tá precisando de resultado E a gente tá ferrado Provavelmente a gente vai ser eliminado Olha só Pô cara Tá difícil ganhar alguma coisa aqui cara Pô se classificar tá difícil mano Imagina eu ganhar Cara desse jeito fica difícil cara A máquina parece que Procura de De todo modo mano Me tirar De toda competição cara Não é possível Aqui a gente não tem posse de bola Porque Aí não tem Pô Eu não tenho setinha pra jogar Eu não tenho oportunidade pra jogar cara Aí fica difícil O que eu vou fazer cara O que eu vou fazer pra classificar o time mano Aí complica demais velho Complica demais cara Entendeu É certo que é início Mas cara Pô A sério Por que a máquina faz isso comigo cara Pô Pelo menos bota uma setinha boa pra jogar aí cara Pô Três jogos seguidos com a setinha Tinha ruim cara Impossível Pô Eu tô vindo de boa fase Tá sério que tá bom Pelo menos ele se classificou Pelo visto ou não Acho que nem se classificou Não teve animação é Não teve animação Tamo ferrado Não nos classificamos Tá aí evolução Agilidade foi pra 88 86 Não sei Tá muito borrado cara Não consigo nem Vocês não devem estar enxergando Muito menos eu É Gostade máxima 83 Aceleração 84 Agressividade 88 Chute de força 81 É Fomos eliminados mesmo Na Copa do Mundo Não teve jeito Seleção não mereceu né Mas pô Esse jogo contra a Croácia E ferrou Tá muito difícil esse peste Tá muito difícil Tu não tem nem chance de fazer nada Tá ligado Aqui é só se tu for pro mesmo Porque tá osso mano Tá osso demais Bom tá aí Chegou o fim Espanha foi campeã Bem compreensível né Já que a Espanha é bem apelão aqui Vamos avançar aqui né Próxima temporada Fazer o que Não deu nem pro cheiro Essa Copa do Mundo cara Bom propostas A única que interessou Foi Fiorentina Mas acho que nem na Champions League Eles vão estar né Então não Prefiro ficar na Roma mesmo Que é Fiorentina Não na verdade Foram pra Champions hein cara Galera Então fica aqui esse vídeo tá É Vou deixar pra vocês decidirem Eu fico na Roma Ou vou pra Fiorentina Jogar UEFA Champions League É Me colocar aqui Num dilema Bem interessante hein cara UEFA Champions League Europa League Bom Fica a critério de vocês então É Vou deixar aí pra vocês comentarem Se eu vou pra Fiorentina Ou se eu Fico aqui pra disputar Europa League Na próxima temporada Pra amadurecer mais um pouco E tal Fica a critério de vocês Beleza Mas então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu falou E Até a próxima Fui Até mais Tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto